Esse gráfico em pizza é um gráfico que nós extraímos do livro do PHTLS 10ª edição, que fala sobre as distribuições das mortes por trauma. Quem é que mais morre por trauma nos Estados Unidos? No Brasil não é tão diferente, tá? É um dado que a gente pode levar como padrão porque se assemelha bastante. Primeiro, acidentes de trânsito, 24%. Um quarto das mortes de trauma são nos acidentes de trânsito. Olha que número expressivo. Dois, suicídios. Isso aqui é impressionante, né? 16% de suicídios no atendimento pré-hospitalar dentro das mortes por trauma. Quedas, principalmente os idosos, mas não só. A gente sabe que os jovens também podem morrer de queda, um TCE, uma hemorragia. Já atendi muito paciente grave com queda de própria altura, independente de ser idoso. Perfeito. Queda de própria altura, queda de live, queda de bicicleta ali que bate a cabeça no passeio, tá andando, é muito comum. Homicídios, 10%. A gente sabe que quanto mais o índice de violência no país, geralmente países menos desenvolvidos tendem a ter um índice de suicídio maior, que é o caso do Brasil. Talvez, não sei, talvez esse índice seja maior no Brasil, talvez, do que nos Estados Unidos, proporcionalmente. Eu não tenho esse dado aqui. Em seguida, afogamento. Olha que relevante. 7% é muito expressivo, viu? E sabendo que... Ainda tem subnotificação, tem várias outras coisas. Subnotificação e a maior parte, a maioria de quem morrer afogado são os mais jovens. Exato. Então isso é mais um dado alarmante. Incêndios, 5%. Incêndios que levam a óbito, seja por intoxicação, seja por uma queimadura importante. As intoxicações, 4%. Intoxicações e envenenamentos. Então nesse grupo temos 4%. Guerras, 2%. Que no Brasil, provavelmente esse dado deva ser menor, já que o Brasil não é envolvido em guerras, mas os Estados Unidos, por ter muitos soldados em guerras em vários locais do mundo, acabam tendo essa mortalidade por trauma. E outras causas reunidas que dão 18%. Mas nenhuma dessas que estão no 18% por si só é maior do que os 2% da guerra. Então são todas as outras causas reunidas que vão dar 18%. Então isso que você falou é importante, porque o trauma acomete muito mais a população jovem. Sim. Então isso gera impactos diretos e indiretos também. Então a população que está ali trabalhando, ativa e tudo mais, então geram vários danos indiretos na sociedade também, não só para o indivíduo. E é importante falar, até eu gosto de um conceito que o ATLS traz, que o trauma deve ser visto como uma doença. Sim. Já que você tem, por exemplo, um vetor, que pode ser uma arma branca, arma de fogo, a água ali da piscina, o veículo, o automotivo, e você tem o hospedeiro, que é o ser humano. Sim. Então a gente precisa estudar o trauma como a gente estuda as outras doenças potencialmente ameaçadoras à vida. E essa é uma das grandes lutas que a gente vem tendo no mundo aí, desde que esses cursos surgiram, para que a gente consiga oferecer um atendimento de qualidade. Porque o pensamento muda um pouco no trauma, né? Um outro ambiente lá, você chega no hospital, o cara vai fazer uma anamnese, colher a história para tentar, depois com o exame físico, fazer uma suspeita diagnóstica, confirmá-lo ou não, mas aqui é um pouco diferente. Aqui é tempo dependente, então aí você inicia o atendimento tentando identificar as lesões que ameaçam a vida de imediato. Se você perder esse time aí, pode ser catastrófico para o paciente. Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com o sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar UniApp ou clicar no link que está disponível aí para vocês.